Fala galera, beleza? Aqui é o Game. Fala é o Sky e hoje estamos aqui depois de muito tempo, já faz muito tempo mesmo que eu não trago a novidade da EW, porque realmente não estava tendo muita coisa para se trazer e já se vão muito tempo aí, né, que eu não trago a novidade da EW. Muitos me perguntaram cadê, cadê, cadê e o negócio é o seguinte, há 8 meses atrás eu lancei o vídeo jogando no lançamento da atualização 4, que foi a do Paxifalossauro, aqui ó, essa atualização, update 4, onde vieram o Paxifalossauro, o sistema de quebrar perna, esse tipo de coisa, update 4, eu acho que foi o update 4, né, porque agora a gente está indo para 5, e aqui nós estamos na, é, update 5, Ancestry, ancestral, né, onde nós vamos ter o mecânica de alinhamento, mecânica de ninhos, skin sistema, que vai estar passando aí na tela para vocês várias imagens aí de como vai ser esse negócio de skin, e a novo ciclo de, deixa eu traduzir aqui, já está traduzido, vai ser o novo ciclo de De Noite Melhorado, mais a Night Vision, né, e essa atualização está sendo desenvolvida há 8 meses, e muitos perguntam cadê, 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 mas não entrar, né, não está vindo, e aí muita gente, ontem mesmo eu fiz uma live, a gente estava discutindo por que que o DI perdeu tanto o player, por conta desse tipo de coisa, de falta de atualização, mas não deixa de ser um jogo ótimo. DI, há muito tempo, vem com essas faltas de atualização, né, há 2 anos eles estão fazendo esse jogo, já vai fazer 2 anos que eles estão fazendo o Evrima, só saiu 4 atualizações, em 2 anos, tá, já vai fazer 2 anos que o Evrima está aí para a gente, desfrutar dele quase, já faz 2 anos, quase, né, eu acho que já tem quase 2 anos, realmente, mais de 1 ano e 6 meses tem, tem quase 2, realmente, e só saiu 4 atualizações, o jogo é quase, e claro, são atualizações que trazem, na maioria, seus dinossauros e suas mecânicas, mas o que devia realmente ter ainda não tem, porque o que devia ter, está mais à frente, e eles estão demorando muito para trazer as atualizações, mano, esses 8 meses, 8 meses, ah, mas eles estão fazendo atualizações gigantescas, não, mano, são 3 coisas, claro que também não é de um dia para o outro, mas são 3 coisas, mano, ah, Scar, mas a equipe é pequena, isso aí eu concordo, a equipe é pequena, mas fala aí na verdade se não teria como aumentar essa equipe, pelo menos por dobro que ela é hoje, seria com certeza como fazer isso, eles não fazem o que eles não querem, mas tudo bem, está chegando a atualização, aqui a mecânica de ninho está 6 de 10, skin sistema está 2, improvisamento de dia e noite está 1, e se o skin sistema já está pronto, personalize seu dinossauro com um padrão de pele diferente, o sistema de pele será a melhoria da versão Legacy, com mais nuance, clareza e opções, mas aqui nós temos uma imagem, e carregar, vocês vão ver, não vai carregar, então vou pôr ela aí para vocês verem pela edição mesmo, o sistema de ninho é a mesma coisa, tem algumas imagens aí para vocês também passando até o sistema de ninho, do piteira, por exemplo, e nós também tivemos o negócio do Diablo, como vai ser o Diablo, algumas mecânicas do Diablo, que eu estou muito ansioso, e o Diablo vai ser remodelado, porque o Diablo do Legacy, realmente eu não gosto dele, ele parece uma batata, o do Old era muito mais bonito, muito bem bem, então essas foram as novidades, eu estou bem ansioso para essas atualizações, comenta aí vocês também estão ansiosos, vai ser uma coisa bem mais diferente, vai ser uma coisa bem mais diferente, não vai adicionar nenhum dinossauro, mas vai ser bem legal, é, bem legal que vai adicionar o sistema de ninho, e a skin sistema, e o novo ciclo de dia e noite melhorado, o ArtVisio, isso vai ser incrível, mano, então daqui a algum tempo a gente traz mais vídeo aí, né, desculpa a falta de vídeo pessoal, porque eu estou realmente sem tempo, tá, então essas foram as novidades, lembrina de hoje, com essa vocês estão gostando, até o próximo vídeo, falei, tchau!